E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu tô trazendo mais um vídeo de mais seguindo monsters para o canal E galera, dessa vez é um vídeo muito especial, na verdade especial, muito especial, não sei se eu posso dizer essa palavra Mas galera, nesse vídeo eu vou estar gemando mais seguindo monsters, por favor, calma, 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 me ouve Eu sei que vai ter muitas pessoas bravas comigo falando que eu tô gemando mais seguindo monsters, que não era pra gemar, que tem que ser a série inteira sem gastar dinheiro Mas galera, é um vídeo pra trazer conteúdo aqui pra vocês, que nesse vídeo eu vou verificar com vocês As instalações pra quem gastou, apenas pra quem gastou dinheiro no jogo vai ter essas construções Que é a extra instalação para criação, é outra incubadora, é uma mina máxima, que eu não sei ainda o que é, mentira, eu sei, é uma mina máxima É uma mina melhor do que a normal E tem a extra crash, que é outra crash galera, eu vou estar mostrando nesse vídeo pra vocês como que funciona cada um E você desbloqueia isso apenas colocando dinheiro no jogo Então por favor não fica bravo comigo só porque eu coloquei dinheiro no jogo Mas é isso aí, deixa o like no vídeo aí galera Pra, é, pra tá me fortalecendo aí, pra, pra, pra eu ficar feliz E é isso aí, eu vou, vamos botar aqui, eu vou botar apenas, eu vou pegar o bagulho mais barato aqui Que é esse de 94, não, 94 não, 99 centos de dólar E eu vou estar comprando aqui no monstro 6 E eu já volto, eu vou apenas comprar e aí eu já volto, eu vou mostrar pra vocês as novidades Beleza galera, eu efetuei a compra aqui E até o mais 5 monstros até me agradeceu Obrigado por fazer uma compra e apoiar os treinadores de monstros Comprei aqui 20, vamos ver com quantos diamantes eu tô agora nesse momento Eu tô com 4.566 E beleza galera, bora testar essas mina, essa mina máxima, essas coisas aí Então bora lá, sem mais enrolação Tem espaço aqui, então vamos lá galera Vamos testar com vocês aqui Primeiramente vamos aqui ó, liberou E ó, aqui ó, nossa eu já tenho uma mina Eu vou ter que jogar essa mina fora E eu vou ter que comprar essa nova mina, cara Então vamos lá, sem mais enrolações Olha, tem como melhorar a mina E eu nem que sabia disso galera Bora melhorar aqui, só pra saber Eu nunca melhorei uma mina Eu não sabia que dava pra melhorar a mina Que louco, cara Eu não sabia que dava pra melhorar a mina galera Deixa eu ver, vamos clicar em, sei lá, info Vamos ver o que que tem de bom aqui Minha, mas... Tá, ah, tempo restante, 12 horas Ah tá, ela... Ah, então ela é tipo uma mina máxima, só que upgradeada Entendi, então eu acho que, acredito que seja a mesma coisa Que a mina normal galera Eu acredito que seja a mesma coisa que ela Mas beleza, bora testar aqui Vamos, vamos... Vamos ver, ó Ah, aqui não dá pra upar Por que que será que essa mina não dá pra upar? A outra dava pra upar essa daqui Já não dá galera E aí, o que que será que aconteceu aqui? Bom, vamos lá Vamos entrar no mercado aqui Vamos tentar comprar essa nova mina que a gente desbloqueou Ó, cadê a... Ih, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ué, só tem mini mina aqui Por que será? Ah galera, eu acho que eu consigo upar a minha mina Por causa que eu comprei o bagulho Mas eu não entendi por que não tem mina máxima Que eu queria entender só isso Mas beleza Porém, tu vou colocar a mina normal mesmo, né, já que... Cadê a mina? Cadê a mina? Eu coloquei em algum lugar que eu definitivamente não sei onde que é Mas beleza Então pelo jeito a mina máxima Ela dá em... Em 12 horas ela dá 2 diamantes Pelo que parece me ser E ela é mais bonita Olha só como ela é bonita galera Ó, muito bonita Só que eu não entendi por que eu não consigo upar a da ilha de frio Se alguém souber aí, me diga nos comentários galera E também vamos comprar aqui A incubadora As instalações aqui, né galera Em geral Vamos aqui Pegar aqui A extra instalação para criação Bora pegar aqui Beleza Deixa eu ver onde que eu posso colocar Puts, pior que tá muito anotado Esse lugar galera Eu não sei realmente aonde colocar isso daqui Eu não sei onde que vai ficar bonito galera Então Cara, onde que eu coloco isso? Sério, eu não sei Definitivamente eu não sei onde colocar isso daqui Vamos testar em outra ilha Onde tenha mais espaço Tipo a ilha de terra A ilha de terra tem bastante espaço Dá pra gente testar bastante coisa lá Então bora lá Porque Aqui pelo menos dá pra testar bastante coisa, né cara Será que Tipo É uma É uma crash normal Ou Será que ela já vem tudo pada Vamos ver Vamos ver como que ela é Vamos aqui Extra instalação para criação Bora ver aqui Como que funciona Beleza Bora colocar aqui no meio mesmo Ah não E ela não vem melhorada Você tem que melhorar ela E pelo jeito é uma igual mesmo Só que dá pra você fazer dois monstros E galera Isso é muito bom, cara Dá pra você lucrar muito com isso E é muito bom Sério Você não precisa esperar tanto Dá pra eu fazer aqui Uma pom pom aqui Beleza De boa Aí eu venho na minha outra instalação aqui E faço a mesma coisa Aí beleza Eu já tô fazendo dois monstros Ao mesmo tempo Eu não tenho que ficar esperando fazer uma Aí eu faço outra Aí eu faço outra E cara Muito top isso, cara É muito bom Muito bom Muito bom, cara Muito bom É muito bom isso E olha que nem tem que gastar tanto dinheiro no jogo Foi só três reais, galera Que eu comprei E bora por aqui Eu sei que é meio zoado Eu coloco aqui Mas beleza E aqui também Será que dá pra fazer duas raspadinhas também Ou só uma? Vamos ver Vamos verificar, ó Aqui peguei uma raspadinha Eita Apareceu na outra Que Qual que é o sentido, galera? Vocês viram? É Não dá Não dá Aqui não dá pra raspar Nossa, tem que pagar dez diamantes, cara Eu não vou fazer isso, não Mas É isso Eu deixei o vídeo, galera É mais ou menos isso Que eu queria mostrar mesmo Só pra mostrar pra vocês Essas coisas que eu desbloqueei Eu acho que eu não desbloqueei mais nada Acredito eu Se você acha que eu Se tiver alguma outra coisa Que eu desbloqueei Eu não sei qual que é, galera Infelizmente Então Eu vou tá deixando assim mesmo Desse jeito Beleza, galera Eu também Se eu não me engano Deixa eu ver Aqui dá pra Pegar a música Eu não sei o que é isso Vamos clicar Ah, isso daqui é pra ir em algum lugar Que eu não sei onde que é Tá, tchau Calma Volta 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 Pra mais seis monsters Cliquei em alguma coisa muito aleatória ali Ih, cara É isso O vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o gostei de vocês aí Cara, que vai me ajudar muito mesmo Eu só fiz isso mesmo Pra mostrar pra vocês Como que é Essas mina máxima Deixa eu ver se eu consigo upar aqui Ah, é Também não consigo Eu não entendi muito bem Essa mina máxima, galera Não sei como funciona Porque em algumas ilhas Eu não consigo upá-la Só que na ilha de planta Eu consegui upá-la Mas beleza É isso O vídeo, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o teu gostei E é isso, galera Muito obrigado Se você Valeu Falou E fui